Saudações, pessoal! Aqui é o Vamos Falar do Timão e eu estou empolgado para compartilhar com vocês as últimas notícias sobre o Corinthians. Vocês viram as mansetes? Ronaldo vai chorar? É o que os fãs do Timão estão dizendo. E isso porque o presidente do Ilho está trabalhando duro nos bastidores para trazer um novo reforço para o elenco. O nome dele é Luan Dias, um dos destaques do campeonato paulista, que está sendo disputado atualmente. Ele joga no Água Santa, time sensação da temporada, que está na final contra o Palmeiras. Mas não só o Corinthians está interessado nele. Há outros três clubes brasileiros na disputa pelo jogador. Para liberar 50% dos direitos econômicos de Luan Dias, o Água Santa quer o valor de 3,5 milhões de reais. Porém, a diretoria do time de Diadema decidiu que só irá abrir e encaminhar um negócio pelo atleta após a decisão do segundo jogo contra o Palmeiras pela final do Paulistão. Além do Corinthians, o Botafogo e um time paranaense também fizeram contato com o Água Santa. O Cruzeiro e o Botafogo querem um meia por empréstimo, enquanto o Corinthians apenas sondou, um dirigente importante do clube ligou para o presidente do Água, horas depois da vitória em cima do Verdão. E agora, eu quero saber a opinião de vocês. Será que o Corinthians deve investir em Luan Dias? Será que ele é a peça que falta para o time? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueçam de dar um like se gostaram deste vídeo. Vamos lá, fiel torcida!